A Prefeitura de Arassatuba publicou nesta semana a regulamentação do programa Adote um Ponto de Ônibus. Por que ela fez isso? Atualmente, apenas 6% dos pontos da cidade possuem bancos e coberturas de acordo com o levantamento exclusivo do SBT Interior. Então, gente, é assim, viu? Se começa a chover, os moradores ficam encharcados por conta do estado desses locais. Se fizer sol, o povo quase derrete esperando o coletivo. A Graziele acorda bem cedo para pegar o ônibus. A Manicure não tem carro e nem moto, então não tem como escapar do coletivo para ir para a casa das clientes. Eu acompanhei da casa dela até o ponto. Mas espera um pouco. Nós chegamos aqui agora, Graziele. Esse, então, é o local que deveria ser o ponto de ônibus. Mas cadê o ponto? Não tem o ponto de ônibus. Eles aproveitam o escolar para fazer de ponto de ônibus. Quem nunca pegou ônibus não sabe onde é o ponto do coletivo aqui no bairro. Cenas como essa se repetem por toda a cidade. De acordo com a prefeitura, apenas 6% dos pontos de Aracatuba possuem estrutura. Tem ponto que, além de não ter cobertura e banco para sentar, não conta nem mesmo com calçada. Não tem sinalização, não tem cobertura, não tem nada. Se chover, toma chuva. Toma chuva. É difícil. Quando está chovendo, quando o sol está muito quente. Péssimo. Muito péssimo. Muito não tem cobertura. A gente fica no sol, no chuva. É horrível. O preço da tarifa vai aumentar nos próximos dias dos atuais R$ 3,40 para R$ 3,65. Mas a responsabilidade sobre os pontos de ônibus que deveria ser da tua foi retirada pela prefeitura para deixar a alistação mais atrativa. Tanto que nesta semana, o programa de adoção de ponto de ônibus foi regulamentado. A expectativa é que empresas privadas cuidem dos locais. Teria dois locais que ela faria propaganda da empresa dela, da empresa que patrocina o ônibus. E numa das laterais do ponto, nós colocaremos o itinerário e também faremos algumas propagandas institucionais. Então, vamos supor, semana do agasalho, alguma coisa sobre vacinação. Então, essa é a finalidade. O ponto para abrigar as pessoas, para proteger as pessoas das intempérias do tempo e fazer um padrão na cidade, que hoje nós não temos um padrão de ponto de ônibus. A expectativa é que aqueles que não têm nem mesmo sinalização, igual ao ponto da Graziele, recebam estrutura completa. Os pontos de ônibus, eles são todos, apesar de não ter fisicamente lá, nós temos eles pontuados. Por isso que a empresa para lá. Então, é interessante que a gente comece também a demarcar esses locais, que hoje já estão sendo utilizados como ponto e não tem uma referência para aquela população. Hoje, nós estamos trabalhando com um contrato emergencial e na semana que vem, a empresa e a prefeitura assinam um novo contrato. E aí, a gente começa a trabalhar já nesse novo projeto dos pontos de ônibus. Gente, convenhamos. Além de ter o bilhete, o passe eletrônico, a pessoa deveria comprar uma bola de cristal lá no depósito, na central de atendimento da tua. Porque como que vai adivinhar onde o ônibus para? É aquela velha máxima. Não tem um aplicativo para celular que resolve o problema. Você entra no site da tua, você não consegue saber onde é, porque está super desatualizado. Aí você chega num ponto e encontra uma situação como essa. Tenha santa paciência, hein, gente? Como é que faz para usar o transporte público na cidade? Como é que faz para transformar o transporte público em algo atrativo em situações como essa que a gente está vendo, que o Vitor flagrou hoje cedo? É uma varetinha de madeira no meio do nada quando se tem a varetinha de madeira, né? Porque, de maneira geral, você fica ali ou num local que não tem calçada ou então na frente de um buraco cheio d'água como esse que a gente está observando. Enfim, é uma estrutura precaríssima, inclusive, nesse terminal aí urbano, que eu já falei algumas vezes aqui no jornal. Já fui lá semana passada, inclusive, pessoalmente, ouvir as reclamações dos passageiros aí que vivem e usam o transporte público de Aracatuba. E o detalhe é o seguinte, o Vitor chegou comigo aqui na redação, falou o seguinte, Casa Grande, quando a gente vai fazer matéria e precisa pegar a entrevista das pessoas, a gente sempre demora. Quando chega em Aracatuba, no terminal de ônibus, a situação é diferente. Está todo mundo querendo reclamar. Por quê? Porque já sabe que a situação é extremamente problemática quando o assunto é o transporte público. Estamos de olho, estamos em cima, estamos cobrando, mas a situação está feia. Segunda ou terça-feira da semana que vem é a previsão para assinatura do novo contrato. Claro que vem o brinde, o presente de grego, e vem aí o reajuste da tarifa de R$3,40 para R$3,65. Mas vamos ver quanto tempo vai demorar para esses pontos, então, serem reformados. Não é a primeira, não foi a segunda, não foi a terceira, nem a quinta, nem a décima vez. Desde que eu estou aqui no SBT interior, nós já cansamos de falar sobre a questão dos pontos de ônibus e é sempre um jogo de empurra. Agora a Prefeitura falou que vai resolver depois da assinatura do contrato com essa nova medida de um adote um ponto de ônibus. A gente quer saber o seguinte, vai ter padrão ou cada empresa que fizer vai ter ali a forma que quiser fazer o ponto de ônibus? Porque senão também vai empurcalhar toda a cidade com uma série de padrões diferenciados. Mais do que isso, vai ter fiscalização para ver se os pontos estão dentro do padrão? Enfim, é esperar para ver essa novela que está bem longe de terminar quando o assunto é o transporte público. que é o transporte público. Vamos lá.